E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, é você, Neguinho. Eu sou o Jamal e eu tô muito privilegiado de estar aqui na perua do canal do Negão. Isso aqui é o Zé Ruela, meu filho do meio, entendeu, Jamal. E é o seguinte, a gente tá voltando de uma carga de reciclagem agora, então, ó, eu quero fazer um pedido pra você. O pedido de sempre, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E também, um segundo pedido, se inscreva no canal da Família Negão, porque eu vou falar sobre essa reciclagem que eu acabei de pegar aqui. E vou ensinar você a como investir 10 conto e tirar 100 reais depois, no mínimo. Ó, invista 10 e ganhe no mínimo 100 reais em cima dos 10. Não é 90 que você vai ganhar, não, é 110, então 100 é em cima dos 10. Fechou? Entendeu? Então se inscreve lá no canal da Família Negão que eu vou subir esse vídeo lá, a gente acabou de gravar esse vídeo. Mas, a gente estava voltando agora, a gente acabou de carregar dois prédios, certo? E aí a gente estava ouvindo o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. Eis que me surge a notícia, isso é agora, isso acabou de acontecer, deve ser 9h30 agora. Isso acabou de acontecer. Eis que me surge a notícia do seguinte, que o Bolsonaro não vai dar mais entrevista para os jornalistas ali na porta. Como o pessoal está ligado, o Bolsonaro sai, aí tromba, eu ia falar os inscritos, mas no caso dele também cabe dizer os inscritos, já que muita gente ali é inscrita do canal do Bolsonaro, muita gente é fã do Bolsonaro e de tabela ele faz ali um bate-bola ali com os jornalistas. Não dá para chamar aquilo de entrevista, por quê? Porque, mano, o bagulho é informal demais, mano. Ele, tipo, só falta chamar os caras para tomar um café. Então, uma perguntinha aqui, uma provocação ali e tal. Quando ia começar, o Bolsonaro falou assim, ó, seguinte, ó, eu não lembro das palavras perfeitas dele, mas eu vou aqui reproduzir como mais ou menos ele diz. Seguinte, não vou dar entrevista para vocês, porque vocês estão me acusando aí de estar sendo muito grosso com vocês, entendeu? Porque vocês têm o estômago muito fininho aí, entendeu? Vocês não aguentam e começam a peidar. Então, eu não vou mais falar, lógico, ele não usou essas palavras, mas seria legal. Seria da hora se ele falasse assim, mas ele não falou assim. Aí, firmeza, aí os caras começam a debater ali e tal. Eis que Jamal, com 11 anos na cabeça, 11 anos, esse moleque não viveu nada da vida ainda, ó, 11 anos, tem 20 de braço, ó, 20 centímetrozinhos de braço, acho que até menos. O que foi que você perguntou para mim? Eu perguntei assim, não, eu respondi, né, tipo, o cara, o cara, eu falei assim, mas, mas para que ele vai precisar da entrevista se ele tem um canal no YouTube? Pois é, 11 anos, 11 anos, o Jamal entendeu. Era exatamente o que eu ia dizer, ele tirou as palavras, você tirou as palavras da minha boca, eu estava basicamente para falar isso. Qual é o, qual é o, 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 o interesse do Bolsonaro em querer, ah, porque, lógico, os jornalistas ficaram pistola, o Vila ficou pistola, o, o, o outro lá, o Constantino ficou pistola, quem ficou menos pistola ficou, vai, sei lá, um, carabina, é menor, não sei, estilingue, ele não ficou pistola, ficou estilingue e foi o José Maria Trindade. Por quê? Porque eles querem que o Bolsonaro vá lá e se comunique com a imprensa. Qual que é o papel da imprensa? Já, Jamal, vou explicar para você o papel da imprensa, sempre foi assim. Então, você tem um fulano aqui e você tem o cidadão comum aqui, certo? No meio do caminho tinha a imprensa, qual que era o papel da imprensa? Perguntar coisas que o cidadão comum gostaria de perguntar para uma autoridade. Seja ela quem for, seja ela artista, apesar de que artista não é autoridade, mas tem de onde eu quero chegar, né? Tinha um senador. É, se não, qualquer um, senador, prefeito, vereador, entendeu, dono de empresa, sei lá, tinha sempre a imprensa aqui no meio do caminho. No caso dos políticos, hoje em dia eles têm um canal direto. É a pergunta que o Jamal fez, tá vendo como essa juventude tá com a cabeça à frente? Pô, Jamal perguntou bem assim, pra que que os caras, qual o problema dele não querer falar com a imprensa se ele tem o canal dele no YouTube, que é onde ele se comunica direto. Ele consegue ler os comentários e ver a pergunta das pessoas. Tá vendo? Por isso que dá certo a gente falar que aquelas pessoas que estão lá na frente são inscritos. Ah, e lembrando que isso não foi um texto gravado, tá? Não, ele perguntou isso, isso aconteceu agora, agora, se você puxar aí, ó, vou subir esse vídeo, vou chegar no Ferrovereiro agora e vou subir esse vídeo, se você puxar o Jornal da Manhã, tipo, 20 minutos antes, você vai ver que foi esse o diálogo. Tenha santa paciência, eu acho que ele tá, primeiro, pra começo de conversa, eu já acho que ele nem devia tá fazendo essa, essa saída dele, de ir lá e ficar trocando ideia com a galera e pá, porque parece que já virou até turismo lá em Brasília, entendeu? Mas tá aí tudo bem, porque eu acho que é o único traço de Bolsonaro antes da presidência que ele ainda tem é esse, de poder sair, apertar a mão das pessoas na rua e pá, trocar uma ideia, e aí ir lá e dar um, responder uma pergunta ou outra, que é sempre pergunta bem bosta por falar nisso. Pra quem o Bolsonaro deve explicação? É pra mim, é pro Jamal, que entende que ele tem um canal, é pro povo. Toda quinta-feira tem live dele, é na quinta-feira que ele deve dar explicação. Ele só faz live? Ele só faz live, o que é melhor ainda, se ele fizesse gravado ainda dava pra alguém falar, não, ele decorou e pá, mas ele faz a live, não tem nem como ele fugir do argumento das pessoas de falar assim, ah, ele decorou, ele isso, ele aquilo, não. Ele tem que fazer a live e ele tem que explicar pra galera o que a gente quiser ouvir. Como o Jamal mesmo falou, ele pode muito bem ler os comentários e falar, como ele anda fazendo ultimamente? Que ele anda respondendo a galera que não tá gostando do trampo dele e tal, ele anda fazendo direitinho. Não quer responder a imprensa, Bolsonaro? Dou o maior apoio pra você, porque, ó, o Sérgio Moro no Roda Viva, entendeu? Olha só as perguntas que ele teve que responder, certo? Só pergunta bem bosta, então eu dou o maior apoio pra ti. E você dá um apoio pro Bolsonaro nessa brincadeira? Foi se você ia responder a imprensa ou seus inscritos? Você tem canal no YouTube, e aí? Você é igual o Bolsonaro, tá vendo como é as coisas? Olha que mundo é esse que a gente vive. O meu filho é igual o Bolsonaro nesse sentido. Vocês dois tem canal no YouTube, vocês são youtubers. Certo, sua amiga te fez que ele tem milhões e eu tenho mil. É, então, você responde quem? Você responderia os seus inscritos? Sim, claro. Então é isso aí. Ou você ia contratar alguém, chamar... Ô imprensa, vem aqui que ao invés de eu responder meus inscritos, vocês o que vão responder por mim? Sabe uma coisa que eu acho legal no Bolsonaro? O quê? Que às vezes eu vejo o senhor vendo as lives dele lá, e eu vejo que ele não... Sempre que ele faz as lives, ele não tá arrumado. Ele, tipo... Ele tá normal. É, às vezes ele tá com um cedo. É foda, isso aí é foda. Isso aí que ele acabou de notar é foda. Porque ele podia muito bem estar numa beca... Um terninho bonitão. E ele tá zoadaço. Ele tá com cara de quem chegou do trampo agora. Tuta, cheguei do trampo agora, aí eu vou tomar um lanche ou vou fazer uma live? Vou fazer uma live. Não é? Ele tá sempre com essa cara. Às vezes ele nem pinteia o cabelo. É isso, é isso que a gente quer. Entendeu? É isso que a gente quer. A gente quer políticos que se comuniquem direto. Que não se escondam da população. E é isso que a imprensa tá cagando de medo. O medo deles é esse. Porque a partir do momento que o Jamal, com 11 anos, se pergunta por que esse cara não tá conversando direto comigo, a próxima pergunta do Jamal, quando ele estiver maiorzinho, é por que eu quero saber dessa imprensa? Eu quero saber direto do político qual que é a ideia dele. Fechou? É assim que funciona. Então não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vai lá no canal da família Negão, firmeza, que eu vou subir um vídeo te ensinando a ganhar dinheiro com reciclagem. Passa lá no Instagram do canal do Negão. E passa no canal do Jamal também. Já tá com quase 90 mil inscritos. Eu quero chegar a mil, hein? 100 mil. É nóis. É nóis.